28 de fevereiro de 2024. Estou aqui na rua Doutor Batista de Moraes, em frente ao quartel da Polícia Militar de Chapuri. A rua já está em média de quase 50% alagada. Esse local está próximo à Igreja Católica de Chapuri e à rodoviária. Chapuri, 28 de fevereiro de 2024. Olha, pessoal, estamos aqui dando a força aqui, tirando a sujeira aqui da ponte, ajudando os bombeiros, o pessoal da energia aqui, para nos obstruir um pouquinho aqui, que tem muito entulho empurrado aqui. Estamos aqui com toda a galera. Infelizmente, tem muitos animais aqui, tipo paca, tatu, muitos insetos, peçoentos também. E tem que ter cuidado, né? Estamos aqui obstruindo aqui, tirando a parte de cima aqui. E já já estamos de volta lá no ponto para transportar o pessoal. Estamos dando assistência aqui ao pessoal da Energiza aqui, que desligaram a energia aqui brasileira. Mas daqui a 30 minutos já volta ao normal. É só para tirar uns galhos que estavam enganchados na rede principal aqui. Bom dia a todos aí, os nossos amigos do grupo. Olha aí como é que está a nossa cidade aqui. Próximo a sequeira campo. Amanheceu desse jeito aqui. Os amigos aí do grupo de formação Sena. Olha aí do outro lado. Tudo alagado, meus amigos. É triste, mas é a realidade. Qual?